Oi gente bonita, eu sou a Yala Vitória, eu sou a irmã da Yala, eu sou a mãe da Yala, pai da Yala E hoje é dia das mães, é dia das mames poderosa, maravilhosa E hoje a gente vai... Toma dessas mãezinhas Isso aí, feliz dia das mães caras com essas mamães poderosas E hoje a gente vai estar conhecendo um restaurante que a gente não conhece É em Jundiaí e ele é italiano Então a gente vai estar conhecendo vocês também, então bora lá Já estamos no clima da Itália Como vocês viram, a gente estava bem animado E realmente, gente, o Trava Itália, bar e restaurante é um local encantador Tem um pedacinho na Itália, no Brasil E é realmente um lugar lindo, olha como vocês podem ver Um lugar aberto, muito gostoso, com esse verde perto da natureza Estava bem lotado, por conta de ser no dia das mães Então a gente pediu um petisco, a Dini pediu um vinho Mames poderosa também, ó Tomou um pouquinho do vinho, um brindezinho a ela e a todas as mamães E gente, é um local que você pode estar levando o seu pet, viu? Eu e a Dini aproveitamos pra passar a mão nesse cachorro fofo Essa sou eu, olha, estava bem lotado Então chamaram a gente pra ir pras mesas já E teve música ao vivo que eu achei super interessante Eu quis filmar um pouco da decoração do lugar Porque assim, é perfeito E filmar um pouquinho do cardápio também, que eu sei que vocês gostam A gente acabou pedindo dessa vez a famosa parmegiana Que a gente é fã E o Pops Poderoso pediu o lasanha verde E gente, olha só A Dini toda concentrada vendo o que ela ia pedir E chegou a parmegiana Gente, que delícia Todos os nossos pratos chegaram Acabamos de almoçar aí o Pops Poderoso Pai O que o senhor achou Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Mames está comendo ainda O Pops comeu uma lasanha verde Mames poderosa parmegiana Dini, Dini parmegiana Eita, que me come E eu também parmegiana Estou acompanhando a Dini aqui Que nós duas estamos de vinhozinho Uma delícia E foi muito bom Esse restaurante eu peguei a indicação no TikTok E eu gostei bastante É aqui em Jundiaí Vou colocar o endereço pra vocês E está sendo incrível Minha mãe já encontrou pessoas Da época que ela morava aqui em Jundiaí Então foi bem bacana Um ambiente bem familiar Você pode trazer também seu pet E está sendo muito bom A natureza Prantação de milho Prantação de milho De uva E a gente ficou sabendo Que aqui atrás tem uma vinícola Vinícola E aí a gente vai lá Ver uns vinhos A cara da Ariadne Muito gostoso É um local totalmente acolhedor Tem mesas ao ar livre Gente, é simplesmente tudo Agora o Pops Poderoso está indo dirigindo Porque a Dini bebeu vinho E o Pops Poderoso não Só no suquinho de uva Graças a Deus Agora a gente está indo Conhecer uma vinícola Aqui perto E vocês vão acompanhar tudo Esse café colonial também Deve ser chique Aqui perto a gente tem o Café Colonial Que o Pops Poderoso está falando A gente não chegou a conhecer A gente só conheceu a Travitália Mas olha É um lugar bem bacana Aqui fica perto da Rota da Uva Então vocês devem conhecer Que vai ser muito bacana Essa experiência Como eu disse Nós vamos para a Adega Que eu descobri mais para frente Que é a Adega e não vinícola E gente Esse restaurante O Travitália Fica no bairro Traviú Que inclusive Em Jundiaí Tem várias Sotas da Uva Que a gente vai conhecer futuramente E eu vou trazer Esse conteúdo para vocês Eu quis gravar Um pouco das casas Da arquitetura também Para a gente ter uma ideia Do local E as casas são lindas Olha São muito fofas Ficou o sítio Vista Alegre Agora a gente Está passando Acho que aqui é a direita A direita A gente já está chegando Na vida boa Aqui ó Adega Santa Cecília E os licores doces Cachaça Meu divino Padre Eterno Aqui a plaquetinha A gente O Papo Poderoso Até parou Tira print Gente Tem de dois lados Tem desse e desse Olha que delícia Eita Como a Dini Vai gastar hoje Ai meu Deus do céu Olha Que bonito Ai Eu quero tirar foto No moinho Pai Ai que graça Aqui perto Da natureza Chegamos Na Adega Santa Cecília E pensa Num lugar lindo Aconchegante Gente Eu estava totalmente Encantada Sério E a Sadega está desde 1974 É assim Um local Gente Muito bacana Sério Como vocês podem ver Tem bastante verde E a gente entrou Para fazer uma oração E conhecer essa capela A arquitetura dela É bem bacana Eles respeitaram bastante E não mexeram Então como vocês podem ver Eu gravei o piso Tudo está bem como era antes mesmo Talvez eles fizeram uma reforma Né Mas assim Ficou linda 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 É linda A gente aproveitou Para fazer a oração Papos Poderoso Assinou também Um caderno de visitação Mames Poderosa Também E ai Foi incrível Esse passeio Gente Olha Que linda A vista É encantador Mesmo Uma informação Interessante Que eu quero Compartilhar Para vocês É que Esse local Ele faz parte Das rotas turísticas De Jundiaí Rota da cultura italiana E rota do vinho Também É realmente maravilhoso Poder estar rodeado Dessa natureza Passar esses momentos Em família E conhecer novos lugares E se vocês tiverem A oportunidade Vão Vou tirar uma foto Eles na paieirinha Que bonitinho Ela vai tirar O celular dela melhor Vou tirar Vamos lá Olha as paieirinhas A Dini Está questionando A engenheira Fala Ariadine Não, está achando Interessante Direitinho Que ela sobe E ai tem que amarrar Ela Para ela vir de ladinho É daqui Que sai aquele vinho Maravilhoso Que eu tomei Uma gata Só pensando vinho Aproveitei Para gravar Esse barril de vinho Porque gente Eu nunca tinha visto Um de perto Comenta aqui embaixo No vídeo Se vocês já tinham visto Um barril Desse tamanho De perto Ariadine Falou que vai levar Esse barril inteiro Gente, ó Esse barril todo Aqui, será? Nossa senhora Bom Essa parte É a da lojinha Gente Olha quanta coisa gostosa Tem macarrão Tem geleia Tem vinho Tem cachaça Gente Que delícia Champagne Vários tipos de vinho Olha Eu filmei aí Para vocês As cachaçinhas Não Todo mundo Ficou desesperado Vocês sabem Que a gente ama Olha Mamis poderosos Vem do macarrão Dini com vinho Papis poderosos Com a cachaçinha Estou feliz Agora precisa acertar É o molho É o molho O molho Então Deixa eu falar o seguinte Quem tem dica de molho Aí Para falar para a gente Pode mandar aí Para a Yala No canal Aquele molho Bem gostoso Suculento Suculento Porque quem vai fazer Quem vai fazer É o papai Como nós tínhamos Um aniversário No mesmo dia Aproveitamos Para dar uma passadinha No Outlet Premium Ele fica ao lado Dos complexos De entretenimento O Hopi Hari Wet n Wild Então A gente aproveitou Para dar uma passadinha Lá E olha Gente Que delícia Roupas maravilhosas Preços justos Pelo menos No dia que a gente foi E a gente aproveitou Para dar uma andadinha Que faz muito tempo Que a gente não ia lá Gente A gente veio aqui No Outlet Porque a gente tem Aniversário ainda Para a gente ir No dia das mães hoje Então a gente vai Comprar o presente E aí a gente vai Para o aniversário Né, Dini? Gente, olha como Seu Jão está contente De experimentar as roupas Eita, como ele está feliz Dia das mães é meu E quem ganha presente É ele Entendeu, gente? Olha o presente dela Olha só um beijo Tá vendo só Como é que é? Ele é folgado, gente Muito folgado Deixa ele para mim A Dini também saiu Com a sacola dela Por lá? Na porta Se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E até o próximo vídeo Um beijão Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri